Olá pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Então vamos aqui com a costura do nosso vestido. Acabamos de cortar ali no outro canal, no meu canal Madalena Santos, e agora estamos aqui no canal da nossa amada Gileide Novelo com a costura desse vestido, tá certo? Então, se você chegou aqui agora, nesse momento e ainda não assistiu a modelagem, o link está aqui na descrição desse vídeo, da modelagem que vai estar no meu canal. Aí você clica no link e ele te direciona lá para o meu canal para assistir a modelagem. Aqui vai ser a costura, tá? Então, quem assistiu a modelagem assistiu também o corte dessa peça. Então, já vou aqui começar a montar, só para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer, tá certo? É tudo duplo, olha, né? É duplo, porque ele vai ser forrado com o mesmo tecido e a saia eu vou forrar depois com outro tecido. Então, o que é que vamos fazer aqui, ó? Esses dois é com esse e esse aqui com esse, certo? Esses dois com esse primeiro e esses dois com esse aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer, para quando a gente for para a máquina, ele já está montadinho, tá bom, meninas? Ó, aqui é centro-costa, onde vai ser o zíper e aqui vai ser a lateral, assim. Então, esse aqui, ó, deixa eu puxar mais para cá, para vocês conseguirem ver direitinho, aqui. Então, aqui, ó, esse aqui, ele vem aqui e ele vai ser costurado aqui. Conforme a margem que nós deixamos, ok? Só que antes, antes de, de, como é que fala? Antes de fechar esse aqui, eu vou precisar, meninas, costurar esse aqui, ó, aqui. Fechando essa parte aqui, ó. Por que, Madalena? Porque vai ficar mais fácil, deixa eu só colocar aqui rapidinho, assim. Vai ficar mais fácil para eu fazer esse acabamento, se essa parte aqui, ela já estiver pronta, assim. Então, vamos supor que aqui está costurado, ó, assim, um exemplo, tá? Aqui vai estar costurado, né? Aí, eu já venho prendendo esse aqui, ó. Aqui, assim, não é esse, é esse. Ó. Esse aqui é só para vocês terem uma noção, meninas. A gente vai para a máquina costurar, tá? E vocês vão ver todo o passo a passo. Aí, nós vamos para a máquina, costurar, isso aqui, todo o passo a passo. Podem ficar tranquilas que vocês não vão perder nada. Só estou mostrando para vocês o que que eu vou fazer. E como eu vou estar na máquina sentada, possa ser que ali vocês tenham um pouco mais de dificuldade para poder enxergar o que eu estou fazendo. Então, eu estou mostrando aqui já, agora, assim, do alto, para vocês estarem olhando do alto e de cima, para vocês poderem enxergar melhor. Então, vamos supor que eu costurei isso aqui, ó. Tá? Esse alfinetinho é costura. Então, esse aqui, meninas, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui de baixo. Assim, ó, tá? Esse aqui já vai estar prontinho, terminado, finalizado. Ele vai ter essa leve inclinação aqui mesmo, assim, né? Porque quando vier a parte da frente, ela vem encaixando com esse aqui, ó. Então, a mesma coisa vai ser feita com esse outro lado, que é o que vai ficar encaixado aqui, ó. Do mesmo jeitinho, igualzinho, vai ser feito aqui, ok? Mesma coisa, né? Que é essa parte aqui. Mesma coisa, meninas, também vai ser feito com esse aqui, igualzinho. Vai ficar desse jeito. E aqui em cima é a cava, né? É a alça. Aí, essa parte da frente, depois que eu fizer as pences, esse já vai ser costurado diferente da parte das costas. Esse vai ser costurado assim. Ó, lembra aquela dica que eu dei lá na hora da modelagem? Aqui a gente sempre vai deixar passando um pouco, tá? Você nunca vai costurar esse aqui assim, deixando aqui, ó. Sempre na hora da costura, você vai deixar esse aqui passando um pouco. Aí, aqui a gente vem, ó, contornando todo. Fazendo a volta. Lembrando que tem as pences, que eu ainda vou dividir a pence aqui nesse, nessa, nesse pedaço. Ó, meninas, aí a gente vem aqui, ó, costurando assim, unindo. Tudo, tudinho. Então, isso eu vou fazer em toda a frente, né? Como eu falei, já vai ser diferente das costas, né? A costa vai ser feita de uma forma e esse aqui vai ser feito de outra forma. Então, aqui, ó, como eu tava explicando. Ó, sempre deixa passar o tecido, que daí ele fica certinho aqui, ó. Tá vendo? E aqui pra baixo, ele vem assim, desse jeito. Aí, aqui vai ter a pence. Eu ainda preciso marcar aqui a distância que eu não marquei, meninas. Mas vamos supor que seja isso aqui, ó. Só um exemplo, tá? 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 E volta pra marcar essa pence. Então, ó, vai ser isso aqui. Entenderam? Então, aqui o recorte, uma pence, a outra pence. E aqui, essa lateral, ela é presa nessa lateral aqui, ó. Então, eu fico com tudo isso aqui, ó, de cada. Ok? Então, meninas, vamos pra máquina costurar, montar a nossa peça. Olá, meninas! Então, vamos pra nossa aula da nossa costura. Nós paramos aí, né, com a nossa aula. Eu mostrei pra vocês na mesa, como é que a gente iria montar a nossa peça, fazer com a nossa peça, né? Aqui na máquina. Mas eu falei pra vocês que a gente ia também fazer o passo a passo aqui. Então, meninas, ó. Aqui tá a parte das costas, que eu comecei a montar ali na mesa pra vocês. E agora, nós vamos costurar, tá certo? Do jeito que eu montei, nós vamos costurar. Então, você que chegou aqui agora, no canal da Gisleide Novelo, e é a sua primeira vez, ainda não conhece esse canal, eu lhe convido a se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que precisam, que gostam. Tá certo? E meu nome é Madalena Santos, estou em parceria com esse canal. Já tem mais de ano que eu estou aqui em parceria. E pra mim é um prazer estar aqui, mostrando um pouquinho do que eu sei, colocando aqui nesse canal um pouquinho do que eu sei, pra que esse canal possa continuar. E eu mesmo peço pra vocês, que assistem, né? Curtam, compartilhem. E quando forem pro meu canal assistir a modelagem, cujo link tá aqui na descrição desse vídeo, também que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe comentário. Diga o que você acha dessa parceria, se você acha legal, se você não acha, tá certo? Mas eu estou aqui pra somar e não pra dividir, e tudo que eu ensino é com carinho. Então aqui, ó, no início do vídeo a gente já montou, eu mostrei, né, o que a gente iria fazer, e vamos costurar. E aí E aí E aí E aí E aí Então, aqui, estamos costurando a lateral, o zíper é no centro-costas, tá, meninas? Então, costurei, ó, de uma ponta a outra, aqui, ó, de uma ponta a outra. E aí, eu preciso desvirar ele assim e fazer a minha costura de peso. Então, o que é que eu preciso cuidar aqui nesse momento? É, cuidar pra ver qual é o lado que vai ficar pra fora, pra que eu possa tá colocando essa costura de peso depois. Então, se esse aqui é aqui, esse aqui, ele vai ficar aqui assim, aliás, assim. Então, esse aqui é desse lado aqui. Então, a costura de peso fica pra esse lado aqui, ó. É só você colocar um espelhado com o outro que você vai saber onde vai ser feita a sua costura de peso. A costura de peso, ela sempre fica pro lado de dentro da peça, ela não fica aparente, ok? Vamos costurando. Então, aqui, eu posso ir com a costura até o final e ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó, a costura de peso, tá? Vou fazer a mesma coisa já desse lado aqui. Ó, como é que eu vou saber agora que lado que eu vou fazer essa costura aqui? Essa costura de peso, né? Eu vou pegar esses dois aqui, ó. Que tem o mesmo formato. Vou colocar certinho, assim, um viradinho pro outro. Espelhado, ó. Tá? Tá vendo o tamanho? Então, a costura de peso desse aqui que eu acabei de costurar, ela vai ficar desse lado aqui, ó. Como eu falei, a costura de peso, ela é sempre no avesso da peça. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, as minhas duas partes prontas, tá? As duas partes estão prontas. Agora, eu vou unir, meninas. Agora, eu vou unir a parte maior, né? O centro maior. A parte que vai levar zíper é essa aqui, ó. É essa aqui, nessa parte aqui, ó, que eu vou levar o zíper. Então, essa parte aqui eu vou deixar aberta um pedaço. Eu não vou fechar tudo, tá? Coloque certinho. É muito importante você colocar certo. Podemos até fazer aqui, ó, pra facilitar uma costura já prendendo essa parte nessa parte aqui. Ó, prendi, né? Tá presinho. Deixa eu mostrar aqui. Assim. Ó, tá presinho. E agora, eu passo uma costura aqui, ó. Eu poderia já, se eu quiser, eu já posso pegar esse aqui, já colocar aqui em cima e costurar tudo junto. Não tem nenhum problema isso. Mas, como também posso pegar, passar uma costura aqui pra prender esse, pra depois vir costurar esse. Então, você faz como você achar melhor, tá? Eu vou passar uma costura só pra você ver como é que fica. Quando eu fizer o outro, eu já faço direto. Não precisa de retrocesso. Ó, prendi assim. Agora, eu venho com esse aqui, ó, aqui em cima. E costuro novamente. Deixando bem certinho. E aí, esse eu já venho aqui de cima, tá? Aqui do ombro. Gostei. Gostei. E ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Assim, ó. Assim. Aqui, olha como ele tá. Ele tá assim, né? Deixa eu levantar aqui. Ele tá assim. Então, nessa parte aqui, ó. Também, de dentro, eu faço costura de peso. Pra quê, Madalena? Pra que isso aqui fique tudo pra dentro, não fique voltando. Então, eu já sei qual é o lado de dentro. Aí, coloco pra cá. E faço costura de peso. Meninas, esse vestido é super fácil de costurar. Então, assim. Se você já sabe o que você tá fazendo. É rápido, então, o que você faz, tá? Eu gosto muito de fazer roupas que elas sejam assim, que elas tenham esse acabamento, esse forro. Eu acho que fica, apesar de muita gente achar que, ah, mas tô fazendo duas peças. Só que eu acho que o acabamento fica muito mais bonito e a gente parece que produz melhor. Ó. Só essa costurinha que eu fiz, já deu, assim, um tchan nele. Ó. Tá? Aqui, ó. Isso aqui é a parte de dentro. Agora, eu vou costurar o outro do mesmo jeito. Ok? Igualzinho, eu vou costurar o outro. Tá, meninas? Meninas, feito isso, ó, né? Juntei, fiz a costura de peso aqui, a costura de peso aqui. Agora, eu preciso fechar essa parte aqui desse decote. Que é o ombro aqui, né? E aqui é o decote. Então, eu faço o que aqui, ó? Viro tudo assim, ó. Coloco avesso com avesso. Coloco certinho aqui, pra não sair do lugar. Assim. E começo a costura aqui de cima. Fazendo esse desenho aqui, ó. Venho. Quando chegar bem aqui, paro e venho pra cá. Então, ele vai ficar um canto, tá? Ele vai ficar um canto. Então, é muito importante nessa hora, quando chegar nessa partezinha, Você parar a agulha, é, parar o pé calcador, com a agulha pra baixo, pra fazer esse canto bem bonito. Ó, vou costurando. Com a agulha pra baixo, viro. Só que aqui, eu não vou até o final, por causa do zíper. Então, eu vou deixar aqui, mais ou menos, um dedo. Sem concluir a costura. Porque aqui vai ter o zíper. Ó, aqui vai ter o zíper. E eu quero que ele fique embutido aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Ficou desse jeito. Então, aqui, ficou desse jeito. Pra que eu possa desvirar esse aqui, de uma forma legal, Eu venho aqui, ó. E faço um pique, em direção a esse canto. Tomando cuidado, pra não cortar a costura. Mais um pouquinho. Ó, tá? Aí, eu venho aqui e desviro. Agora, vamos precisar fazer a costura de peso nessa parte também, né? Porque, se a gente fez aqui, tem que fazer aqui. Aí, eu começo. Vejo o lado certo, que é, né? O lado que foi feito a outra. Então, no mesmo lado, eu venho e faço a costura de peso. Começo um pouco antes, bem antes. Um dedo, mais ou menos, do espaço que eu deixei pro zíper. Por quê, Madalena? Porque, na hora de colocar o zíper, aquela parte precisa estar livre. E se eu já fizer essa costura de peso lá, vai ficar ruim pra eu colocar o zíper. Feito isso, a costa está pronta, ó. Aqui. Aqui. Assim, é desse jeito. E aqui vem o zíper no centro-costa, né? Então, aqui, ó. Já está pronto, ó. Depois, eu vou, passo tudinho pra ficar direitinho. Então, aqui tá um quarto da nossa costa. E ela fica desse jeito, ó. Assim, tá? Agora, eu vou pra parte da frente da nossa peça. Meninas, agora, vamos costurar aqui, ó. A parte da frente, tá? Ó, tudo alfinetado. Agora, vamos costurar. Isso aqui, eu fiz com vocês ali na mesa. Aí, as pences eu marquei, conforme o que a gente tinha feito no molde. Aí, alfinetei tudinho, tá? Primeiro que a gente faz é a costura do recorte. Pra já unir essa parte aqui, ela já ficar certinha. Ó, vem com a sua mão, ajeitando, que fica direitinho. Ó, vem com a sua mão aqui, ó. Ó всё, ó. O outro é o outro. Olha aquela parte que eu mostrei pra vocês Quando a gente faz aqui, ó Vem aqui, ó Que eu falei que tinha que fazer aquela No molde, né? A gente ajeitou isso Senão ia ficar aquela escada E aqui ele tá, ó, direitinho Perfeito Então agora feito isso Vou costurar as pences A outra Então o lado eu já costurei, ó Tá? Agora vamos Aqui, ó Tá costurado esse aqui Falta só passar Agora eu vou costurar esse outro lado Do mesmo jeito Fechando o recorte Tudo igual Então pronto Então pronto Esse aqui eu não preciso fazer nenhuma costura de peso Só no decote Quando eu fizer o decote E aí tá assim, meninas, ó Então essa hora aqui Eu preciso Ver Como que ela vai ficar aqui em mim Ó Se vai ficar Certinho aqui Né? Se vai ficar bom Se vai ficar apertado Como é que tá o busto Preciso ver nessa hora A outra parte Dessa aqui Eu já deixei pronta Pra adiantar, né? Que eu não sou boba Então, ó Já deixei pronta A outra parte Igualzinho Tudo que eu fiz nessa Eu fiz nessa Igual Tá? Ó Então eu tenho duas partes Costuradas Iguais Deixa eu colocar o avesso Que dá pra ver melhor Duas partes Costuradas Iguais Ok? Então agora O que que eu vou fazer aqui? Porque eu preciso encaixar essa parte Na parte das costas Primeira coisa que eu faço É unir O decote Nós vamos Vamos unir aqui, ó O decote Em V Um de cada vez Por causa do que, Madalena? Por que que eu não posso fazer logo O decote e já acaba? Por causa da costura de peso Que tem Se eu já fechar a cava Eu vou ter dificuldade Pra fazer Esse acabamento aqui Da costura de peso Tá? Então por isso que a gente faz Um de cada vez Nesse momento aqui Se você quiser Você pode entretelar Essa parte do decote Ok? Se você quiser Você pode entretelar O decote Quando chegar bem Nessa parte do encontro Do V A gente para Ó Vem só com pontinho Abaixo a agulha Viro assim, ó Girando Tiro o alfinete Pra que ele fique Bem centralizado Tá, meninas? Então se você fosse colocar O seu vivo Se você fosse colocar O seu vivo aqui Ele ia ser costurado Antes de você costurar Essa parte aqui, ó Você ia primeiro Costurar ao vivo E depois você ia colocar A outra parte por cima Que é o forro, né? Que é a parte do forro Deixa eu ver como é que tá aqui Ó Aí bem aqui, ó Nesse encontro Eu faço Um pique Sem cortar A costura Ó Ok? Assim Sem cortar a costura Tá? Agora eu volto Com ele Aqui pra mim Tanto faz Porque eu não tenho Costura de peso Em nenhuma parte A partir do momento Que eu fizer a costura De peso aqui Eu vou tá decidindo Qual é o meu direito Qual é o meu avesso Tá certo? Então eu posso olhar Aqui até Pra tentar escolher Acho que eu vou deixar Esse que tem a dobra Pra dentro Então a minha costura De peso Vai ser Nesse lado aqui Então pronto Feita essa costura De peso Eu decidi Resolvi Qual é o meu direito E qual é o meu avesso Certo? Então Ele tá assim, ó Então essa parte Agora aqui É o avesso Da minha peça Essa aqui É o direito Ela vai ficar pra fora O que é que eu vou fazer Agora, meninas? Eu vou unir As costas Aqui na frente, ó Esse aqui é frente E esse aqui é costa Então eu tenho que tomar Cuidado agora Pra não fechar errado Né? Então eu vou colocar aqui, ó Como é que eu faço Pra saber Que eu tô fazendo certo? Eu coloco Direito com direito Direito com direito Mas, Madalena Como tu sabe que é direito Com direito Isso é tudo a mesma estampa Por causa da costura De peso Que eu fiz, ó Aqui tá a costura De peso E aqui na parte de baixo Tá a costura De peso Então eu sei Que do jeito Que ele tá aqui, ó Tá lado certo Com lado certo Meninas Então vamos pegar agora E fazer A costura da cava Né? A gente fez O decote Agora a cava Procure colocar aqui, ó Essa parte Costura com costura Pra que, Madalena? Pra que fique bonita A sua peça Não fica uma costura Lá em cima Outra costura Lá embaixo Então vamos costurar A cava agora Da frente Pra depois A gente unir Na parte das costas Tá? Agora eu vou costurar O outro lado da cava Do mesmo jeito Costurei Então nessa parte curva O que que a gente faz? Uns piques Pra que, Madalena? Pra facilitar Pra roupa se acomodar Direitinho Ao corpo Tá? Não precisa cortar Até lá embaixo Pra não cortar A costura E é mais mesmo Nessa parte curva Aqui da peça Então agora Eu desviro Pra fazer A costura De peso Então pelo fato Daqui, ó Tá mais fechadinho A gente vai ter Um pouco de dificuldade Mas nada Que não dê Pra fazer Tá? Eu só Lhe aconselho A prestar atenção Qual é o lado Que tá A sua costura De peso Do decote Pra você Vire aqui Na sua cava E fazer No mesmo lado Pra você Não ter que Depois desmanchar Ó Então tá aqui, ó A minha peça Tá assim Desse jeito Né? Desvirei Ficou assim Desse jeito Bem bonita, ó Bem feitinha Aqui, ó Costura com costura Tá? Então agora Eu vou passar Uma costura De peso Na cava Dos dois lados Só que eu preciso Primeiro Ver Verificar Qual é o lado Que vai ser Então eu venho aqui Olha aqui no decote Onde é que tá Ela vai ser feita Desse lado aqui, ó Posso até colocar Um alfinetinho aqui Pra não Não me perder Então ela é feita Desse lado aqui, ó Minha costura De peso Aí aqui Você vai ter que pegar A sua mão E usar Com muito jeitinho Pra conseguir abrir E o máximo Que você puder Se não der pra ir Até o final Não tem problema Não tem problema O importante É que você faça O máximo De costura Que você puder Pra que fique bem Firminho Esse acabamento Aqui, ó Eu vou puxando Né A costura De dentro Pro lado Que tava sendo Feita a costura E aqui Eu vou assim, ó Abrindo Ó Eu vou abrindo Pra que eu possa Ter espaço Pra ir costurando Ó Então, ó Tá aqui A minha cava Ó Costura de peso Até o final Tá? Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Então, pronto Mais uma parte Executada Agora sim Eu vou Unir os ombros Então, ó Tanto esse lado Quanto esse lado Tá a mesma coisa Só que eu sei Agora qual é a parte De dentro da peça Por causa da costura De peso Que eu fiz aqui Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó Direito Com direito Que quer dizer Lado certo Com lado certo Arrumando bem certinho Assim, ó Aqui E aqui Pra não ter problema De errar Acima Agora eu vou encaixar Esse aqui Aqui dentro Tanto faz Se é pela frente Tanto faz Se é pela costa Vou pela costa Porque aqui pela costa Eu tenho Parece que Eu tenho menos Eu tenho mais Chance de colocar Minha mão Né? Parece que pela costa É melhor Vou ver qual que fica melhor Então, o que que eu vou fazer aqui Meninas, ó Eu vou Deixa eu virar bem assim Pra vocês Aqui, ó Então, tá aqui Ombro com ombro, né? Ó Ombro com ombro Eu vou aqui, ó Colocar minha mão aqui dentro Ó Assim Aqui, ó Tá aqui Em forma de pinça Meus dedos Eu venho E puxo aqui, ó O ombro Pra cá Ó Aqui, ó Tá da mesma forma Lado certo da peça Com lado certo Não mudou Tá? O que aconteceu Que eu enfiei minha mão aqui dentro Pode ser tanto pela frente Quanto pelas costas Não Não tem problema Aí venho aqui, ó E puxo O ombro Da frente Pra cá Ó Puxei Continuo segurando Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou É Prender Pra que fique tudo por igual Vou colocar costura com costura Bem certinho mesmo Pra que ele fique maravilhoso Ó Costura com costura Costura com costura Do outro lado aqui A mesma coisa Costura com costura Então Se você ainda não sabe fazer Esse tipo Se nunca fez Esse ombrinho Desse jeito Essa Essa costura Dessa forma Você vai aprender hoje, ó Tá vendo aqui, ó Costura com costura Ela tem que ficar Certinhas Batendo uma com a outra Ó Aí fica desse jeito aqui, ó Um ombro Fica aqui dentro, ó Embutidinho assim, ó Aí o que que eu vou fazer aqui, meninas? Não Também assim Não é tão simples, né? Mas a gente consegue Eu vou costurar Isso aqui Fazendo uma costura circular Aqui dentro Deixa eu só colocar mais um alfinete Ó Ó Eu vou costurar isso aqui, ó Do jeito que tá aqui Não vou passar a costura aqui em cima A costura vai ser aqui dentro Circular Circular Pelo fato dele não tá muito largo Não vai ser tão simples Mas também Não vai ser tão difícil, tá? Baixo a agulha E vou costurando Ó Não precisa fazer retrocesso agora Só quando eu encontrar Com as costuras Ó Vou girando E vou costurando Vou girando E vou costurando Não tenha pressa Deixa eu tirar esse alfinete Esse aqui Porque aqui a costura já foi Ó Aí quando chegar na costura Eu faço Retrocesso bem em cima Da costura Onde iniciou Aí a gente vai olhar Agora se ficou bom Né? Ó Tira os alfinetes Pra não esquecer nenhum Aqui dentro Mais um aqui Aí, ó Você olhando aqui A costura tá desse jeito, ó Tá vendo? Aqui tá a cava E a costura aqui, ó Ela tá assim, ó Agora a gente vai puxar Pra desvirar Pra ver como que ficou Se ficou boa Deixa eu mostrar pra vocês Conseguem ver aqui A costura Olha aqui o encontrinho, ó Como tá Olha o outro encontrinho Como tá É isso que eu falo Prende bem Pra ficar costura Com costura Pra ficar bonito Tá vendo, meninas? Não é difícil E aqui, ó Ficou desse jeito aqui, ó Bem assentadinho Depois a gente vem com ferro Passando, né? Pra ele ficar bem Bem certinho Mas fica desse jeito aqui, ó Bem bonito E na parte de dentro Olha aqui o avesso Também bem bonito Tá? E é isso que eu gosto Né? Que fique a peça Com capricho Bem caprichada Agora a mesma coisa Do outro lado Então aqui, ó Quando a gente A gente vem aqui também, ó Confere Ver se tá tudo certo, né? Se não ficou Uma mais larga Que a outra Ó Confere assim, ó Tá certinho No mesmo tamanho Então, o que que acontece? A parte Da blusa Está praticamente pronta O que que eu vou fazer aqui? Eu não vou fechar a lateral agora Eu vou colocar a saia Porque a lateral Eu vou deixar pra fechar Junto já A blusa com a saia Tá? Então agora eu vou colocar A saia Tá bom, meninas? Então o que que eu vou fazer aqui, ó Aqui onde tá Essas costuras Vou colocar tudo certinho Com a outra Posso colocar um alfinete Posso passar uma costura Como achar melhor Nós temos que prender Pra ficar tudo alinhadinho Vou passar uma costura Tá? Pra poder prender essa parte Pra facilitar pra gente Essa costura que eu fiz Foi só pra unir aqui, meninas Tá? Aqui nas costas Também faço Não, aqui nas costas Eu não preciso Porque já tem essa costura aqui, ó Que tá prendendo essa parte Então aqui eu não preciso Tá bom? Então eu vou deixar Essa parte aqui sem fazer Agora Vamos pra parte da saia Eu vou colocar um alfinete Bem aqui, ó Pra eu saber que Esse meu lado Que tá o alfinete É o lado certo Da minha peça Assim, tá? Pra eu não ficar toda hora Olhando qual é o lado Então esse aqui é o lado certo Esse é o lado que vai ficar Pra fora na minha peça Ok? Então agora vamos pra saia Vou pegar primeiramente A parte da frente Lembra que eu falei Lembra que eu falei pra vocês Que Nós íamos criar agora Essa prega Meninas Vejam só que Que frase legal Uma frase muito legal Pro dia de hoje Eu aprendi que é preciso amar O que faço Pois é impossível acertar Sem essa característica Então a gente Precisa amar O que a gente faz Se a gente fizer Sem amor Sem dedicação Se a gente fizer Sem Zelo Nada que a gente faz Vai dar certo Então se você Coloca amor Naquilo que você Tá fazendo Se você Coloca carinho Naquilo que você Tá fazendo Dedicação Você vai conseguir Fazer A sua peça Executar O seu trabalho Tá certo? Então fique com Essa palavra Pra você No dia de hoje Pra você Não ter mais dúvidas Sobre o teu propósito O teu propósito Agora eu vou procurar Aqui né Onde é que tá Minha cintura Bem aqui meninas Onde é o meu centro frente Eu vou fazer um pique Tá? Eu preciso fazer um pique Aqui pra quê? Porque eu vou distribuir As pregas né Então eu preciso distribuir Tanto ali Quanto aqui ó Na parte da blusa Eu faço um pique No centro frente Ó É coisica de nada É só mesmo Pra eu saber Onde é o meu centro frente Aí como a gente Como eu tinha falado Quando a gente tava cortando Que agora Nesse momento A gente iria Determinar As pregas né Lembrando que as pregas Elas foram feitas Com oito centímetros Isso a gente Não pode esquecer Então ó Vou pegar o meu centro frente Achar o pique E colocar bem aqui ó Pique com pique Assim Desse jeito Vou até virar A parte da saia Pra mim Pra ficar mais fácil Então pique com pique Meninas Nesse momento Nesse momento Você vai precisar De uma regra De uma fita métrica Tá Porque a gente vai Ó Bem aqui Bem aqui Onde tá a primeira pence É uma prega Então bem aqui ó É uma prega Então bem aqui Coloco um alfinete Bem aqui Todo lado certo Então bem aqui É uma prega ó Aqui Então daqui pra cá Eu preciso marcar oito Lembra que a gente fez Com oito Você pode fazer com menos Se você quiser Eu Resolvi fazer com oito Então ó Oito deu bem aqui Eu posso marcar Se eu quiser Eu posso marcar com giz Com uma caneta Que saia depois Com Eu posso marcar com Como é que fala gente Com alfinete Ó Então fiz aqui Marquei Então agora Eu vou pegar Essa prega aqui ó Vou colocar Pra cá O que que eu não posso Esquecer nesse momento Que a minha prega Ela é aberta Pra lateral Pra minha lateral Tá Então eu venho aqui Eu vou pegar Essa marcação aqui ó Essa minha prega Ela vai terminar Em cima do alfinete Ó Aqui Em cima do alfinete Tá Que tá justamente Em cima da pence Assim Vou fazer de novo ó Deixa eu ver se tá Deixa eu ver se eu consigo Colocar assim Pra vocês verem Ó Tá aqui o alfinete Que eu coloquei Marcando onde tá A minha pence A minha pence Tá bem aqui Ó Aqui tá o alfinete Aqui tá a marcação Que eu fiz De oito centímetros Eu vou pegar E vou trazer Ó Pra cá Essa minha marcação De oito centímetros Que eu fiz Com caneta Ela vai terminar Meninas Em cima do alfinete Em cima Da pence Então eu venho aqui Dobro É que eu tô virando Pra vocês Mas deixa eu ver Se eu consigo visualizar Aqui ó Bem aqui ó Deixa eu colocar um alfinetinho Aqui pra eu poder mostrar Melhor pra vocês Pera aí Faz bem a dobra Tá Deixa bem direitinho Então aqui ó É uma prega Ó Aqui Terminou Uma prega Deixa eu virar assim Pra que vocês Possam entender O que eu tô falando Ó Ela tá alfinetada Mas tão vendo aqui ó Aqui é minha pence E aqui ó É a prega Ó Então Aqui no sentido Da pence Vem em direção A prega Tá A mesma coisa Vamos continuar Feito isso Alfineto aqui É Agora Essa pence É aqui Tá Esse aqui é aqui Deixa eu prender Aqui Não sai do lugar Dou mais esse espaço Aqui De onde tá A outra pence Ó Aqui tem outra pence A minha segunda pence Coloco o alfinetinho Bem em cima Marco Oito centímetros De onde eu marco? De cima do último alfinete Que a gente colocou Tá Marquei Mesma coisa Ó Venho com ela pra cá Ela termina Ó Eu trago ela pra cá Quando passar o alfinete Ó Passou o alfinete Aí eu volto Colocando aquela marcação Da caneta Em cima do alfinete Aqui ó Tá Então ela vai ficar Em cima Da pence Aí vem E prendo Assim Aí posso tirar Esse alfinete Aqui E ajeitar Minha preguinha Pra cá Desse jeito Vamos fazer novamente Ó Venho pra onde está A pence Assim Bem onde está a pence Coloco o alfinete Que é pra determinar onde Que vai ser minha Minha prega, né Marco oito centímetros Ó Oito E aí O que que eu faço Eu pego Aqui ó Onde está marcado oito Pego ele Volto todo o tecido Pra cá Meninas Ó Voltei todo pra cá Até chegar aqui Onde está o alfinete E aí eu venho Com essa minha Com essa minha Com a minha marcação Ó Voltei tudo Mas a marcação Tá bem aqui ó E aí eu venho Com a marcação Que eu fiz aqui De caneta E coloco bem em cima Onde está O alfinete Eu vou já virar Pra vocês verem Tá Aí eu venho aqui Prendo aqui Deixa eu só tirar esses E aqui ó Ó aqui a cintura Com a saia Ó Deu certinho Ó Estão vendo aqui Que deu certinho Vamos virar aqui Ó Como é que ficou aqui ó Vocês conseguem ver? Prega aqui embaixo Pense aqui em cima Prega aqui embaixo Uma prega Duas pregas Três pregas E as pence aqui em cima Uma, duas, três Tá? Vou fazer isso Do outro lado Pra fazer uma costura só Antes de costurar A gente só confere Tá? Pra que não fique Nada torto, né? Vamos ver aqui Como é que tá Ó Vocês conseguem Visualizar As pregas E as pences Claro que depois Que eu passar Vai ficar bem melhor Tá? Então a gente tem Que cuidar Meninas O que? A prega Tem que ficar Em direção A pence A prega Tem que ficar Em direção A pence Vou ajeitar Essa aqui ó Essa aqui Ela não tá Essas três Aqui estão Essa aqui Ela tá fora Agora sim Estão direitinhas Tá? Agora vamos passar Uma costura Que daí a gente Tira os alfinetes E vocês vão ver Direitinho Como foi que ficou Tá? Tirei os alfinetes Assim não ficou Mais nenhum Aqui tem Aqui tem um Aqui tem outro E aqui tem outro Aqui não tem Então vamos ver Meninas Como que ficou Isso aqui Agora Isso aqui Tá tudo Certo Ó Conseguem ver A pence E a prega Em seguida Ó Pence E prega Em seguida Então elas estão Na mesma direção Ó Tá vendo? Pence Pence Prega Pence Prega Pence E prega Então o vestido Na frente Ele fica desse jeito Aqui Ok? Então Eu já concluí A frente Né? Já concluí A frente Agora eu vou fazer A parte da costa Porque a lateral Depois Eu vou fazer Vou unir Eu vou fechar O vestido Já fechando É Fazendo pelas laterais Tá bom? Então agora é a costa A mesma coisa Só que nas costas É A gente tem Apenas Meninas A gente tem duas pregas Apenas duas pregas E eu não preciso E aqui eu não tenho Pence Né? Eu tenho só Esse recorte Central Eu tenho só Esse recorte Central Aqui Aqui ó Tem só Esse recorte Então eu vou fazer Uma prega Direcionada Pra cá E a outra Mais aqui Conforme tá Ali na foto Tá bom? Na foto Elas não estão É Do jeito que eu olhei Elas não estão Direcionadas Aqui Pra essa costura Mas eu gosto De fazer Mas eu gosto De fazer Tá? Então a parte Da costa São duas partes Né? Essa aqui É aqui Porque aqui É o centro Costa Então aqui É aqui Então eu venho Aqui Vendo direitinho E aí do mesmo Jeito Da mesma forma Que nós fizemos Na frente Vamos fazer Aqui Só que aqui Nas costas Como eu já falei Pra vocês É só Duas pregas Tanto é Que lá Quando a gente Foi cortar Cortar O nosso Tecido Eu já eliminei Oito centímetros Vocês lembram? Ó Igualzinho Venho aqui Onde eu quero Que fique A primeira prega Coloco o alfinete Coloco o alfinetinho Onde eu quero Que a primeira prega Ver se fica melhor Pra vocês Visualizarem Aí eu vou Marcar pra cá Oito centímetros É pra cá Né? Porque eu tô Vindo Pro centro Pra lateral A lateral Da pra esse lado Aqui Então marquei aqui Ó Oito centímetros Aí venho Voltando Com o meu tecido Até passar o alfinete Assim Ó Voltando Passou O meu alfinete E aí eu pego E coloco Bem em cima Daquela Daquela Costura Que a gente tem No centro Costa Assim Vem dentro Prendi aqui Agora eu não tenho Eu não tenho uma pence Eu não tenho uma segunda Eu não tenho uma segunda Prega, né? Pra poder Fazer essa aqui Mas da mesma forma Eu dou um espaço Deixa eu ver Eu dou um espaço De quanto? De dois Vou dar um espaço De dois Tá? Tá? De uma prega pra outra Dou um espaço De dois E aqui eu venho Assim Falta marcar Oito centímetros Oito centímetros E venho Voltando Com a minha Com o meu tecido Igual Meninas Igualzinho Até chegar O alfinete Ó Ele tá bem aqui E aqui E aqui Ficou a minha Pré Bem em cima Aqui, ó Tá vendo? Aí tiro aqui Coloco aqui E esse aqui Eu tiro aqui Coloco aqui E aqui também Deu tudo certo No final É só pegar agora E costurar E costurar E aí fica desse jeito Aqui Tá vendo? Voltado É uma bem Onde tá a costura E a outra mais Aqui pra frente Tá? Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Já que fazer uma costura Só Pronto Agora é só olhar Tem um alfinete Bem aqui Só olhar Se está tudo certo Então o que é que falta Fazer aqui Agora Estamos já no final Estamos no final Se você ainda não deixou Seu like Deixa seu like Compartilhe Ainda não se inscreveu? Se inscreva Por favor Seja legal com a gente Se inscreva aqui No canal da Gizleide Se inscreva no meu canal Madalena Santos Seja legal com a gente Tá certo? Então agora O que é que eu vou fazer? Eu vou aprontar As costas Dele Pra quando eu for O ajuste vai ser feito Pela lateral Então quando eu for Vou colocar no meu corpo Ajustando Pela lateral Vou deixar as costas prontas Só que primeiro Eu preciso fazer A limpeza com a over aqui Meninas Agora nós vamos colocar O zíper Então o que é que eu fiz? Já marquei aqui O comprimento Do meu zíper Marquei Fiz a limpeza Com a over Marquei A distância E vou agora Costurar daqui Pra baixo Tá? Vou costurar daqui Pra baixo Pronto Fechei As costas Né? Fechei aqui as costas Aqui é costas Tá? Agora eu vou colocar O zíper Meninas Eu não vou fazer forrado A parte da saia Vou fazer de uma forma Bem mais simples Pra vocês Aqui ó Eu fiz uma limpeza Nele De cima Embaixo Ó Até aqui A parte Essa parte branca É o avesso Da peça Não é fogo Tá? Então eu fiz uma limpeza Aqui com a over De cima Embaixo E agora Aqui pela parte Do Da E agora eu vou colocar Meu zíper Aqui ó Deixando a distância Que foi o que eu deixei No meu tecido Né? No meu molde Neto Creio eu Que zíper Não é segredo Mais pra ninguém Né? Mas qualquer coisa Se ainda houver Alguma Dificuldade Eu tenho um vídeo No meu canal Que eu ensino Passo a passo Do zíper invisível Eu já troquei Meu pé calcador Tá? Não é segredo Nós vamos prender Esse lado aqui Primeiro Tá? A gente olha Por aqui Ver se tá Tudo ok Ó Aparentemente Tá na mesma direção Aqui ó Aparentemente Né? Então a gente Vem Abre o zíper Faz esse pedacinho Pra depois Aí confere Né? Se realmente Deu certo Aí vem Faz O restante Ó Venho aqui Não faço retrocesso Não faço nada Só costuro Mesmo assim Pra prender Pra eu ter certeza Que vai ficar Batendo costura Com costura Aí o que eu faço Fecho ele De novo Aqui Olha meninas Tá vendo? A costura Não é difícil A gente só tem Que saber As técnicas Ó Tá certinho Aqui ó Costura Com costura Então eu posso Agora concluir Meu zíper Porque aqui Eu sei que vai ficar Legal Show de bola Tá? Tá? Tchau Costura Costura aí meninas O zíper Agora fazer o acabamento Dele Meninas Vamos Continuar Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Como foi que ficou As costas Ó Coloquei o zíper Tá aqui O zíper das costas Ó Ficou bem visível Né? Nem aparece Só olhando aqui em cima Que dá pra ver O zíper Ficou sozinha Mas ó A emenda Tá bem certinha Aqui embaixo Nenhum papinho E aqui O acabamento Ficou desse jeito Ó O acabamento Do zíper Aqui na parte de dentro Ficou desse jeito Ó Tá? Deixa eu cortar Essa ponta Até aqui Agora vamos fazer o que? Vamos fechar As laterais Eu já coloquei Ele no meu corpo Pra ajustar Conforme o tamanho Que precisa Então onde tá Esses alfinetes Aqui ó É o tanto Que eu vou entrar Aqui na minha lateral Ok? Aí o que que eu vou fazer Aqui ó Vou colocar Vou colocar assim Um viradinho Pro outro Deixa eu cortar Essa ponta Eu não vou conseguir Embutir Toda essa parte Aqui da frente Porque aqui embaixo As costuras Se juntaram Ó Aqui é a saia E aqui é a blusa Então aqui ela fechou Então eu não consigo Fazer essa costura Embutida toda Mas eu faço Pelo menos a metade E depois Eu faço ela toda aberta Tá? Então aqui ó Eu vou encaixar Essa parte Aqui dentro Eu não posso perder A minha marcação Aqui ó Costura com costura Costura com costura Pra ficar bem direitinho Agora tá certinho Então eu fiz assim ó Costura com costura Nessa parte aqui ó Nessa parte aqui Que tá embutida Tá? Mas como eu falei Eu não vou conseguir Vim com ela até embaixo Eu venho mais ou menos Até aqui assim Aí depois Vem uma costura aberta Até embaixo Porque só essa parte Aqui que vai tá Com forro Certo? Então agora eu vou Distribuir aqui Pra onde vai ter que ser Tá? Eu coloquei ele No meu corpo Lembra que eu falei Pra vocês que eu deixar A lateral aberta Pra eu poder ajustar Pela lateral E assim eu fiz Já com zíper Aí coloquei ele No meu corpo E fui ajustando As laterais Conforme a necessidade Do jeito que eu achei Que ele ficou bom No meu corpo Ó Ó Como eu disse Eu não vou conseguir Vir até embaixo Né? Então eu preciso Ajeitar aqui Pra que ele fique Direitinho Nessa parte Aqui onde eu vou Embutir Essas duas partes Agora venho Pra esse lado Fazendo a mesma Cosa Já eu mostro Pra vocês O que eu tô fazendo Tá? Ó Ó Aí ficou assim Então eu vou De um pedaço Ao outro Deixando Essa parte Aqui Onde é a cava Deixando Bem certinho A costura Tá ok? Vou costurar Faça retrocesso Porque essa parte Ela vai ficar Embutida Depois Pra você Ajeitar Vai ter que Vai ter que Desmanchar Pra conseguir Entrar Pra ajeitar Essa parte Ó Vou costurando Até a outra Ponta Que eu marquei Vamos ver Como é que ficou Tem um alfinete Bem aqui Então meninas É isso aqui Ó Prestem atenção Aqui é Tá Aqui tá certo Ó Aqui na cava Ele fica bem assim Ó Bem assim E esse pedaço Aqui ó A costura Tá embutida Ó Dentro E fora Mas como eu falei Eu não consigo Ir até embaixo Por causa Dessa parte Aqui Tá Então aqui A gente vai fazer Depois a costura Pra fora Né Não vai ficar Embutida Aí a mesma coisa Eu vou fazer Do outro lado Do outro lado Da peça A mesma coisa Que eu fiz aqui Eu vou fazer Do outro lado Ok Deixa eu abrir Aqui a costura Então a mesma coisa Eu vou fazer Do outro lado Pra que fique Bem acabadinho Essa parte Ó Aqui é a cava Tá Mesma coisa Do outro lado Meninas Vamos fechar Aqui agora A lateral Tá Ó Essa parte Aqui É a parte De dentro Deixa eu mostrar Aqui Ó Aquela Essa parte Aqui Ó Essa aqui É essa Que eu tô mostrando Aqui pra vocês Tá Eu fechei ela Quase até Em direção A cintura Tá vendo Em direção A cintura Menos de dois dedos Ficou sem Aí eu venho aqui Pra parte do avesso Nessa parte aqui Ó Que é a parte Do avesso Que é a parte De dentro Da peça Eu fiz Eu fiz um pique Deixa eu mostrar Aqui Eu fiz um pique Esse é a parte Do forno Até próxima Costura Ó Fiz um corte Mesmo Próxima Costura Mas com cuidado Pra não cortar A costura Tá Agora eu vou fazer Isso aqui Ó Vou pegar Aqui Vou colocar Esse aqui Pra cá Assim E vou ajeitar Esse Também Assim Ó Bem certinho Colocando aqui Na cintura Costura Com costura Bem alinhadinho Bem arrumado Deixa eu ajeitar Aqui Pra não ficar Fora Não ficar Torto Ó Bem aqui Onde tá A costura Da cintura Ó Coloca um alfinetinho Prendendo Vem do outro lado Aqui Confira Se tá Certo Porque Tem que ficar Costura Com costura Tá Meninas Não pode ficar De qualquer jeito Não Costura Com costura Vou pegar Vou pegar Esse aqui Ó Vou puxar Assim Aqui Também E bem Aqui Eu vou Colocar Um alfinete Não tem Essa costura Aqui ó Essa daqui De dentro Do forro Vou colocar Um alfinete Prendendo aqui Como se fosse Continuo Como se fosse Não Vai ser Continuidade Da costura Bem aqui Eu posso Vir aqui Olhar Se tá Na mesma Direção Ó Se tá Tudo igual Se tá Muito pra cá Muito pra lá Porque eu vou Passar uma costura Aqui E ela tem Que ficar Certa Uma com a Outra Ó Assim Vou passar Uma costura Assim Aí eu venho Também pelo lado Daqui Olho Se ficou Direitinho A gente Vem assim Pelo lado De fora Da peça Olho Tá ok Aparentemente Tudo certo E agora Eu vou pegar Essa costura E vou descer Até embaixo Com ela Ó Bem daqui De cima Eu começo Aqui Lembrando que Essa parte Daqui Já está Costurada Um bom Pedaço Tá Essa parte Aqui É só Aqui Que elas vão Se unir Aqui em cima Continua separada E eu começo A costura Bem aqui No pezinho Do corte Bem no pé Do corte Com retrocesso Tudo certinho Meninas Fiquem até o final Do vídeo Que eu vou vestir O vestido Tá Aí vocês vão ver Como que ele ficou No meu corpo Ó Aí fica Desse jeito Aqui Assim E agora Eu vou Desvirar Pra gente ver Como é que ficou Lá Se ficou bom Aqui é aquela Emenda Da parte Que tá Cortadinha Com a Com a Outra Que tá Embutida Isso aqui É a frente E a costura Foi até Embaixo O que é que eu vou Fazer agora Meninas Eu vou fazer Uma over Aqui nessa Lateral Pra tirar Esse excesso Aqui ó Cadê Pra tirar Esse excesso Aqui Tá bom Ó Ficou assim Então vou Passar uma over Aqui Pra tirar Esse excesso Igualando Tudo até Embaixo Meninas Fica desse Jeito Aqui ó O que é que Eu vou fazer Aqui Se eu Cortar Essa over Ela vai Se desmanchar Não é isso Então vou Só prender Ela pra cá Fazer um Um pontinho Aqui ó Prendendo Essa over Aqui em cima Assim Pra ela Não se Desfazer Não se Madalena, só dá pra fazer desse jeito? Claro que não É porque eu ia colocar forro E aí na hora que eu fui ver O forro que eu tinha ali Não dava pra colocar aqui Então eu vou usar Essa minha peça Eu vou usar ela com anágua Não sei como é que vocês conhecem Aí o nome Eu conheço por anágua Então eu vou usar com anágua Mas se você for colocar forro no seu Aí você vai fazer o acabamento Esse acabamento aqui é diferente Certo? Então o vestido está praticamente pronto Faltando agora Fazer a barra E passar Olha meninas Aqui atrás Ó, tudo bem certinho O zíper ficou bem visível Ó, aqui em cima Aqui Cadê? Ó, aqui é a lateral Que a gente acabou de fazer Ó Ela fica bem direitinho assim E por dentro E por dentro Ela fica Assim, ó Desse jeito aqui Então essa parte aqui ficou embutido Essa aqui em cima Ficou embutido E pra cá Ele ficou reto até embaixo Tá? Então agora o que é que falta fazer aqui no vestido? A barra Pra eu poder vestir E vocês verem como que ele ficou no corpo E ele ficou lindo Meninas, a princípio A minha ideia era fazer um vestido tubinho É, porque a gente conhece o vestido tubinho Como um vestido justo ao corpo Certo? Mas aí Como eu tinha bastante tecido E eu queria aproveitar todo o tecido Eu resolvi fazer as pregas Nesse vestido, né? Como eu tinha muito tecido Eu resolvi Fazer as pregas Pra aproveitar todo o tecido Tá certo? Mas o tubinho que a gente sabe Ele é um vestido mais justo ao corpo Ok? Então em uma outra oportunidade Eu faço Esse vestido tubinho Do jeito que eu estava querendo fazer Lembrando que o detalhe desse vestido aqui É a costa E a costa ficou maravilhosa Muito show Vocês vão ver no meu corpo Tá bom? Então deixa eu Vou cortar um pouquinho no comprimento Eu vou tirar três dedos no comprimento Pra fazer a barra E agora eu vou aqui, ó Dobrei um Dobrei um Aliás, dobrei um E aí ficou a barra Dobrei um E aí aqui ela tá com dois Tá? Dobrei um pra dentro E dois E aí eu vou aqui, ó Fazendo com calma Todas as voltas Então meninas, ó Tô fazendo Tá? Alfinetei tudo Alfinetei por quê? Fica melhor alfinetado, né? A gente alfineta tudo Aí fica melhor alfinetado Pra poder fazer Então dobrei um E dobrei dois Então essa barra aqui Ela tá com dois Ok? Um pra dentro E mais dois pra barra E aí eu vou Postulando Eu vou devagar Sem pressa Pra que ela fique Toda por igual Aí vocês ficam Até o final Que eu vou vestir Esse vestido, tá? Agora eu só vou passar Vou dar uma passada Que ainda não passei ele Pra assentar a costura E vou vestir Pra vocês verem Como que ficou Meninas Fiz a barra Ó Fiz a barra do vestido Tá? E agora eu vou passar E vou vestir Pra vocês verem Como que ficou No meu corpo Tá bom? Então aguardem aí Não vão embora ainda Meninas Olha só Que show O nosso vestido Olha Que show Maravilhoso Aqui, ó Ó Eu já falei pra vocês O detalhe Desse vestido É nas costas Vou virar, tá? Olha as costas Como que ficou Aqui tem as duas Preguinhas, né? Ó O zíper Bem visível E aqui, ó Essa cava reta Né? Eu estou de sutiã Não está aparecendo A alça do meu sutiã Mas aqui Se você quiser Entrar mais Você pode entrar Tá? Você pode entrar mais Você vai fazer Conforme o seu gosto E aquelas duas alcinhas Que tem aqui em cima Que eu não coloquei Que eu não quis colocar Que eu disse Que eu não uso Né? Porque no caso Agora aqui Com o sutiã Iria ficar aparecendo A alça do sutiã Então você pode Fazer do jeito Que você quiser E olha aqui na frente O nosso decote em V Vocês conseguem ver As pences, ó Como vestido Estampado Ó Um Aqui, ó O recorte princesa E aqui Mais uma pence E as pregas Ela vem conforme a pence Aqui tá a pence Desceu a prega Tá o recorte Desceu a prega Tá a outra pence Desceu a prega Certo? E nas costas A mesma coisa, ó Aqui as preguinhas Príncipe no comprimento Que eu gosto Porque eu vou usar Com salto Né? Eu tô aqui agora No método de chinelinho Mas eu vou usar Com salto Tô aqui só pra mostrar Pra vocês Como que ficou Não ficou Cavado Ó Não aparece Como falei Eu tô de sutiã Não aparece nada Tá vendo? Ó E aqui na costa E aí meninas Vocês gostaram Desse vestido? Se sim Deixem nos comentários Deixem aquele joinha Maravilhoso Aquele like Maravilhoso E façam comigo E façam comigo Essa peça Porque eu gostei Eu amei Esse vestido Olha Eu amei As pregas Deixou a saia Bem aberta Né? Ela fica bem Ó o volume Que tem essa saia Aqui ó Com as pregas Mas se você Se você não quiser Fazer as pregas Deixar ele Tubinho É só você Não colocar as pregas E deixar ele reto No formato Que você quiser Aqui ainda Dava Se quisesse Dá pra ajustar Mais um pouco Ó Tá? Então você vai fazer Conforme o seu gosto Mas como eu falei O que importa É o detalhe Das costas E ele ficou Perfeito Maravilhoso O detalhe das costas Olha Maravilhoso Certo? E aí Vocês gostaram? Então deixem nos comentários O que vocês acharam Desse vestido Tá bom? Beijo meninas Até o próximo vídeo